O projeto Território Cidadão foi bastante importante para qualificar a participação deste conselheiro. O grande desafio é consolidar esse espaço como produtor de soluções. Então eu diria que o maior resultado foi fortalecer a participação qualificada. Fiz um curso de educadora social e comecei a trabalhar na minha região e criar atividades socioeducativas para crianças e adolescentes em risco social. Eu sou dona de casa, mas eu sou do conselho, do Cades e também do conselho da saúde. E a gente faz um trabalho de conscientização com a população, ação também, por exemplo, limpar o bairro, palestra, reuniões, é tudo isso. Você viu algum problema nessas macro-regiões serem solucionados por conta desse trabalho e do trabalho dos Cades? Vi. Foi a discussão do Parque Linear Ribeirão Perus, que ia desapropriar algumas famílias e a partir das reuniões do Cades, da mobilização das pessoas, inclusive da equipe do projeto Território Cidadão, conseguiu compartilhar isso e ajudar nesse processo. Eles conseguiram rever esse projeto e talvez algumas pessoas não sejam desapropriadas da maneira que tinham sido previstas antes. Isso aí foi um ganho enorme. Quais outros espaços ou lugares você levaria a um projeto como esse? É um projeto que foi levado para o Brasil inteiro. Isso, porque ia ser feito um fluxo, ele dizia, não, criação, por causa disso. Então foi marcado na reunião. O planejamento serve para a gente conseguir orientar e organizar a nossa prática enquanto coletivo. Acontece que a realidade é muito dinâmica, então a gente cria um plano de trabalho e de uma hora para outra pode surgir um novo ponto nesse diagnóstico. E esse ponto pode surgir, ele de repente pode ser uma prioridade muito maior do que aquelas que a gente definiu anteriormente. Música Música Se inscreva no canal O importante é a gente perceber que essas outras pessoas que não são conselheiras, mas que são lideranças, que são pessoas que têm essa vontade, que sentem lá dentro pulsar no coração, na alma, esse compromisso com o território, elas são pessoas parceiras. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto